Música Salve nerds galera, trazendo pra vocês aquele vídeo que eu tinha prometido Sobre os direitos autorais e a máfia do Youtube né, que tá tendo aí Cara, tá assim, fervoroso, nós tivemos um caso bizarro recentemente da Nintendo E bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, se inscreve, compartilha Me ajuda bastante o canal, bora pro vídeo Começando com o porquê que a Nintendo tava fazendo isso, tá? Antes que alguém fale, ah, a Nintendo é retrógrada, a Nintendo é isso e aquilo Bom, ela até é retrógrada de fato, tá? Mas o que motivou esses strikes foi uma coisa legítima A Nintendo foi uma coisa que tava no direito da Nintendo de fazer Que é o seguinte, as pessoas estavam pegando o áudio de músicas de jogos Que não tinham lançado ainda do Nintendo Switch Como por exemplo, Fire Emblem, Street House aí, já tinha áudio na internet vazada Né? E eles colocaram a parte sonora do jogo todinha na internet Cagaram e andaram pra isso E aí o que acontece? É, cara Você não pode fazer isso, isso é ilegal Já começa por aí Mas tinha uma outra ilegalidade também Aqui mesmo no YouTube também, internet afora você pode encontrar Que é o fato de que as pessoas pegam essas músicas Distribuem na internet E geram receita em cima disso Eles ganham dinheiro em cima disso E, assim, muita gente fala Ah, mas compartilhar coisas na internet assim é errado Na verdade não é errado Você pode sim compartilhar o que você quiser na internet Contanto que você não monetize em cima Tá? Você não pode, por exemplo, pegar a música de uma pessoa Tacar na internet e ficar Vem dinheiro Pode vir, né? Isso não vai acontecer, cara Isso não pode acontecer Você pode colocar ali a música da pessoa todinha 100% Mas você não pode monetizar Você não pode fazer nada em cima daquilo ali Aí você não está infringindo nenhuma regra Só está compartilhando com alguém Agora, quando você pega, posta e monetiza em cima disso Seja com comercial, seja com pop-up O que você quiser Está errado Está errado e a Nintendo tem o direito de fazer o que ela está fazendo O problema é que ela também está dando strike Em canais que não tem nada a ver Tipo assim, o canal não tem monetização E que se dane, irmão Ela sai dando strike mesmo e valeu Caiu uma galera aí Nesse conto do vigário aí da Nintendo E aí nós temos o porquê Que essa situação é possível, né? Quem é que dá essa brecha pra Nintendo Simplesmente chegar lá e acabar com o canal de uma pessoa, né? Com apertar de alguns botões É o próprio YouTube É a própria plataforma Como é que eles fazem isso? Quando a Nintendo vê alguma coisa Que está no direito dela, vamos dizer assim, né? Que está sob posse dela E ela vê que alguém está compartilhando de alguma forma na internet Ela pode fazer o seguinte Ela pode dar um strike direto Que derruba o vídeo Ela pode dar flag no vídeo Que é a desmonetização, né? No caso Ela pode pegar receita pra ela também E o usuário pode ser convidado, vamos dizer assim A cortar a música do vídeo, né? No caso desses canais que foram deletados O vídeo era basicamente a música, né? Então temos um problema aqui, né? Não tinha como tirar E a Nintendo saiu passando o carro E, bom Qual é o negócio aqui? Cara Primeiramente O YouTube Ele demora pra cacete Dependendo de De Das informações Se você não souber o que você está fazendo no YouTube, cara Se você chegou agora e quer, sei lá Quero fazer um canal aqui Você tomar um strike Provavelmente você não vai saber lidar com isso Eu fiquei muito tempo aqui tomando strike E abaixando a cabeça Porque eu não sabia que eu podia contestar Sacou? Depois de ler lá As regras lá De uso de imagem Eu finalmente pude entender ali Que várias coisas que eu estou fazendo Que está certa Eu estou na lei E o pessoal está falando que está errado Não está Enfim Acontece que o YouTube Ele não ajuda O criador de conteúdo A se defender Desses ataques Ele não ajuda O criador de conteúdo Contra esses possíveis strikes Por quê? Isso é horrível, tá? Isso é horrível Eu tenho a impressão Onde que é O YouTube meio que tem Alguma coisa a ganhar com isso Não posso afirmar Então fica só na teoria Mas parece que o YouTube Ele ganha alguma coisa Por cima disso Mas isso é papo Para um outro vídeo E aí algumas pessoas Barra empresas Funcionam da seguinte forma Eles lançam um conteúdo E eles ficam stalkeando Plataformas de compartilhamento E sempre que alguém postar Alguma coisa Dessa empresa Ou dessa pessoa Específica Ela vai lá E dá um jeito De ferrar com a pessoa Ela fica dando strike Ela pega o dinheiro Para ela Eu vi isso inclusive No No 3K Que Pô Sacanagem O cara faz aí Sei lá O cara promoveu O Mario Maker Quando ninguém mais Fazia Mario Maker E o O Nintendo Pegava receita Do canal do cara Tipo E ele não fazia nada de errado Ele só passava ali De uma fase Criada por alguma pessoa Aleatória Que ele pode Chegar lá e jogar E fazer E extremar se ele quiser Mas a Nintendo Ia lá e come A monetização dos vídeos dele Por muito tempo Isso aconteceu Já Acho que já rolou strike Se eu não me engano Da Da Nintendo No canal do Igor também E cara É horrível Assim Horroroso 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 Mas tem um outro lado Aí Tem um outro lado Aí né Que não é empresarial Que são pessoas que Elas não querem Como é que eu posso explicar Elas criam um conteúdo Elas não criam Elas roubam Um conteúdo De outra pessoa Afirma-se dela E usa para prejudicar o canal Como é que isso funciona Já aconteceu muito Inclusive Por aqui Que é com As músicas lo-fi Essas músicas lo-fi Que o pessoal está usando Está em alta Inclusive Porque O gênero lo-fi Por si só O próprio gênero lo-fi Você não é obrigado A divulgar A música O ator O artista Que está fazendo Essa obra Você não é obrigado Faz parte do gênero Da música Eu gosto de compartilhar Eu deixo aí o nome Das coisas que eu Coloco aí Das músicas Porque eu gosto Eu gosto de Dar uma promovida Na pessoa Porque eu gostei da música Senão não estava nem postando Mas o fato é que Tem gente que pega Essas músicas Que não tem autoria E elas Puxam a autoria Para ela Eles legalizam Aquela música Como se fosse dela E aí quando alguém Usa essa música Na internet O cara vai lá E dá strike O cara vai lá E pega a monetização Da pessoa Pega a receita Da pessoa Do vídeo E tem cara Sério Tem muito Muito Caso disso Nossa Tem uns casos Muito bizarro disso Eu não tenho infelizmente Como pesquisar aqui agora Porque eu estou sem internet Cara Dá uma olhada Que você vai achar Bastante disso Gente que pega Assim Obras de outras pessoas Falam que é dela E aí ela começa A ferrar pessoas Na plataforma Sério Isso aconteceu Nossa Várias vezes E bom Aí que acontece Porque o cara Tem um poder Né cara Ele só pode Se me chegar lá Não gosto Ah esse aqui é meu Pá Chega lá e dá strike E olha que ainda tem essa Você pode não ser o dono Tá Você pode não legalizar nada Você pode simplesmente Chegar lá Ah não gostei Pá Vou lá monetizo Desmonetizo o canal Do strike No vídeo Sacou Porque você não gosta da pessoa Isso é muito Ridículo É ridículo Sério É ridículo Poder que o YouTube Dá na mão Dessas pessoas Que com certeza Tem algum problema Tem um problema Sério Mental É absurdo É um absurdo Na boa E claro né Quem vai pagar É o criador de conteúdo Né No caso aí Da Nintendo Como eu falei Tinha sim Canais Que usavam Essas músicas Para ganhar dinheiro Dinheiro Para gerar receita Né Mas Tinha canais Que tomaram strike Que simplesmente Não estavam usando Para essa finalidade E a Nintendo Não quis saber Nesse caso Ela está errada Inclusive Seria passivo Até de processo Porque Você está protegido Por lei Para poder compartilhar Essas coisas Né E aí Gera aquele probleminha Né Você vai correr atrás Você não vai correr atrás Vai ficar Quanto tempo Esse negócio da justiça E blá 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 Né Eu acho que Sinceramente As pessoas Que não monetizavam Deveriam correr atrás Na justiça Eu acho que sim Tá Agora Se você Monetizou Né Aí Pô Tu vacilou Cara Na moral E você ainda levou Uma galera Com você Essas pessoas Poderiam inclusive Reportar a você Em vez de reportar a Nintendo Porque cara Vacila isso aí Tá bom É Gera um debate Do cacete Essa máfia E Bom Não acaba por aqui Essa história A gente sabe Que a plataforma Não vai mover Uma palha Para melhorar isso Né Não melhorou Nos últimos anos Porque vai melhorar Agora né Pois é Mas Comenta aí Cara Sua opinião Sobre essa história Da máfia Do Youtube A máfia da monetização Que não é só do Youtube Quero deixar bem claro Também tem Coisas parecidas Em outras plataformas No Face Tem Embora No Face Não chegou a acontecer Comigo Não foi questão disso Foi um engano Lá da empresa E tal Mas Já resolvi Tá tudo certo Já resolvi essa parada Aí Bom O que vocês acham Dessa história Comenta aí Os comentários são de vocês Se inscrevem Compartilhem E eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui